Olá pessoal, eu tô de volta. Hoje eu fiz uma roupinha pra um safari que vai ter na escolinha particular, que a mãe pediu. Foi um conjuntinho que eu fiz, colete. Olha que bonitinho que ficou. Tá vendo? Só que aí a mãe tinha esse chapéu em casa, de quadrilha. Aí ela perguntou, tia, tem jeito de cobrir esse chapéu? Eu falei, tem, tem jeito sim, de cobrir. Vamos cobrir com o mesmo tecido que foi feita a roupinha. Aí até já marquei aqui, agora eu vou mostrar como que é feito. Você vai pegar um tecido, ó, um tecido grande, vai cobrir o chapéu, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Aí se você tiver um pouquinho de dificuldade, você vai marcando aqui com o giz. O próprio giz você pega e vai marcando aqui, ó. Tá vendo? Marcando. Chega mais pertinho aqui assim, não marca, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei aqui na dobra, marquei no finalzinho aqui, olha. Tá vendo? Marquei aqui e marquei no final lá dentro. Que é onde a gente vai colocar o final aqui. Vai ser com cola quente. Já tá tudo bem, achei preparado. O que é que vai acontecer com essa marca? Eu marquei lá, né? Eu girei e fiz o círculo três vezes, ó. Com a dobra do chapéu. Primeira, segunda... Aqui foi a primeira, segunda e a terceira. E aqui por dentro, pra ela ficar aqui dentro. E agora eu vou recortar esse círculo, grosseiramente, porque isso aqui vai ser escondido. E vou passar franzida. E eu vou usar o lasteque, pra facilitar a colocação do tecido. Aqui vai mais ou menos uns 80 centímetros de tecido, pra fazer esse trabalho. Esse aqui pode ser grosseiramente cortado. Aí, agora, nós vamos... Em cima disso aqui, eu vou costurar lá na máquina com o lasteque. O lasteque... Já tá colocado aqui, olha. O lasteque é isso aqui que puxa, que franze. Aí franze por igual. Quem não tem o lasteque e for fazer a mão, pode fazer alinhavado. Alinhavando com agulha de mão. Isso aí não interpare não. Eu vou colocar o lasteque, porque facilita mais. Aí, agora... Olha como é que ele ficou, ó. Transidinho, parecendo um chapéu mesmo, né? E aí, olha como é que eu passei o lasteque e ficou transidinho. Agora eu vou colocar o chapéu aqui mesmo. Você encontra ainda novos modelos da sandália Skinner. Cássia Modas. Avenida Tocantins, no Centrão de Itacoaralto. Próximo a Caixa Econômica. Um jeito certo de calçar este. Vestir o chapéu, né? E vou passar cola quente aqui pra prender pra dentro, ó. Puxar direitinho, que ele vai ficar aqui dentro. Aí eu vou usar cola quente pra fazer esse trabalho. Porque é melhor não machucar a pessoa, a criança que vai usar, né? Digo... E aí, olha... Olha... Vou passar cola quente. Rapidinho. E ela vai cortar. E... E aqui... 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 Agora, olha como é que ficou aqui por dentro Se você quiser cobrir por dentro também Pode pegar um pedaço de pano e forrar ao redor Mas nesse caso aqui, não foi necessário fazer isso não Porque como a criança vai usar só uma olhinha ou outra Mas eu creio que ela vai gostar e vai querer usar sempre Porque ficou, no meu entendimento, ficou bonito Eu gostei Tá vendo? Aí se você quiser tirar essa linha aqui, pode Depois de pronto Mas esse aqui no caso eu vou deixar Porque fica franzidinho Com a gracinha A menina, a menina vai gostar Eu amei E aí? Porque quando vocês gostaram Dê um joinha pra mim e se inscreva no meu canal Logo em breve terei mais novidades Ok? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.